Alvo avistado, alvo avistado, olha lá quem que é, é ele, é ele, o cara suja, olha lá quem é, é ele, 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 é ele Orelha preta e fica bravo. Não adianta ficar bravo. Não adianta ficar bravo. É o motoca, rapaz. Esse é o motoca. Já pegou teu apelido. É motoca. Eu gosto de ficar aqui no quintal de noite zanzando. É uriço, é coruja, é rato, é gafanhoto, é gambá, é paca. O quintal é abençoado. Tem cobra também. Terra, em terra. Cadê? Faz o barulhinho que eu quero mostrar. Se inscreva em nosso canal. Canal Leandro Roberto. Não esqueça do seu like, ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?